Música Um quintal foi montado no Museu de Antropologia do Vale do Paraíba. É Daniel, a exposição Nosso Quintal abrigou artes produzidas por crianças de uma escola infantil da cidade. Já pensou quantas histórias poderíamos contar observando o quintal da nossa casa? Isso foi possível com as crianças do Colégio Vida em Cores. Da imaginação para o papel, cada trabalho ganhou vida e hoje compõe a exposição Nosso Quintal, no Museu de Antropologia do Vale do Paraíba. Sempre a vontade de poder trabalhar um pouco esse tema, o meu quintal, falando da sustentabilidade, do meio ambiente, que é muito importante isso para os alunos e para as crianças. E esse ano realmente deu certo, nós falamos, então vamos com esse projeto, dá para trabalhar ainda mais no mundo de hoje, como a gente está vivendo essa situação de água, de tudo, resgatando um pouquinho, né? Todas essas situações dentro de um quintal, o quintal que na verdade não é só o da nossa casa, né? O quintal da nossa cidade, até do nosso planeta. A Aline conta que os alunos do berçário ao Ensino Fundamental tiveram a oportunidade de participar do projeto. Explorou um tema, né? Uma poesia, fazendo trabalho de leitura com as professoras, vivências, pesquisas. Entraram nesse mundo mesmo, né? Do quintal. E expressaram aqui no museu um pouquinho o que eles viveram. E no quintal da criançada é possível encontrar de tudo. Aqui a imaginação e a criatividade tomaram conta. Todas as criações foram inspiradas no livro Meu Quintal, das escritoras Cissa Regina, Edna Cassal e Luciene Riccieri. Trabalhar a arte com criança, realmente a gente está mexendo com autoestima, com a valorização do trabalho delas, né? Com a expressão, com a criatividade. Então a gente resgata muito disso na criança. Desenvolve as habilidades, as aptidões. Então elas estão realmente contentes também de o trabalho estar no museu, né? Num espaço desse. Para Aline é gratificante ver os trabalhos dos alunos expostos no MAVE. A exposição ficará aberta ao público durante a Semana da Criança. A gente vê a arte viva, né? Nas crianças, elas realmente arrasaram. Então exploraram e a gente fica muito contente de ver esse trabalho que o Colégio VEC proporciona. Possibilitar a inclusão social e empregabilidade para deficientes ainda é um desafio em praticamente todos os lugares. No país existe um programa para pessoas com deficiência. A medida permite que as empresas se adaptem às necessidades dos deficientes físicos no local de trabalho. Veja na reportagem. Segundo o IBGE, de cada 10 brasileiros com idade acima de 15 anos, 9 estão alfabetizados. Mas entre os portadores de deficiência, apenas 8 sabem ler e escrever. E metade dessa população está desocupada ou fora do mercado de trabalho. As leis que protegem esse segmento e permitem sua inclusão no mercado de trabalho são recentes. Na opinião da supervisora do Centro de Integração Empresa-Escola, é um mercado promissor. É um mercado que está em grande expansão, em grande crescimento. As empresas hoje estão entendendo verdadeiramente o que é o programa de pessoas com deficiência. E estão hoje aderindo mais a esse programa, até mesmo por conta da atual fiscalização. Gustavo é estudante e estagiário. Para ele, o mercado hoje está melhor. Porém, ainda precisa de mudanças. Hoje já está bem mais acessível. Hoje está mais fácil. Mas é aquilo que eu falei para você. A parte da área privada ainda tem que mudar muito para a gente cadeirante. Tem uma grande dificuldade de conseguir emprego na área privada. Na área pública, eles estão se adaptando mais rápido do que na área privada. Segundo o estudante, existem brechas na lei que precisam ser revistas. A lei específica é deficiente. Então, não tem uma lei específica para a contratação do cadeirante. Então, o cadeirante fica sempre mais afastado. Porque o cadeirante é mais difícil, porque ele precisa sempre de mais adaptações. Ele tem mais limitações de transporte. Para a supervisora do CIE, o grande problema está na falta de mão de obra qualificada. É uma questão que está sendo muito discutida, porque hoje existem as empresas que têm a cota de pessoas com deficiência, porém ela alega que não tem pessoas formadas no mercado para que ela possa contratar. E por isso ela não cumpre a cota dela. Gustavo acredita que é preciso vencer a barreira do preconceito também entre os próprios deficientes. Porque hoje em dia, os deficientes ainda estão muito fechados. Eles mesmo não têm o próprio preconceito. Ainda hoje em dia, o deficiente não pensa muito na frente. Ele acha que ele sempre não vai conseguir, não é capaz de fazer. Na visão do estudante, falta incentivo também dentro de casa. A própria família mesmo, tem hora que não dá um incentivo maior, acaba. Então assim, ainda há um preconceito muito grande, não só da sociedade. A sociedade hoje em dia ainda é melhor, não tem mais aquele negócio radical. Hoje em dia tem o preconceito, existe sim, mas é pouco menos. Eu acho que a maior dificuldade mesmo é o deficiente, ele se achar capaz. Pessoas com deficiência, muito deles falta informação, né? Porque hoje em dia tem muita coisa disponível para pessoas com deficiência que dá muito subsídio para ele, né? Tanto na formação, quanto na colocação do mercado, quanto na própria legislação que o dá amparo. Mas muitas das vezes, quando a gente depara com um deles, você vê que falta informação para que ele consiga essa profissionalização, até mesmo a colocação no mercado. Outubro é o mês das crianças. E o presente é sempre o principal pensamento da criançada. Mas será que só o presente que vale nessa data? Ou o que os pais podem fazer para realmente valer a pena? Confira nessa que foi uma das reportagens da série especial em comemoração ao dia da criança. No mês que é especialmente delas, o dia 12 de outubro é aguardado com ansiedade pela criançada. E o que eles querem neste dia? As contábuas pedem presente. Você trocaria o presente por outra coisa? Não. Por quê? Porque não. Mas será que o presente é a melhor opção para agradar e demonstrar amor às crianças? Para a psicopedagoga Suelen Cunha, os pais têm papel fundamental na hora de conscientizar os filhos de que nem sempre o presente é o mais importante. É fundamental a peça da família nessa conscientização. Se a gente for até ver essa questão do dia das crianças mesmo, ela começou com uma lei que foi aprovada na década de 20 por um senador e ficou a lei parada lá durante quatro anos. Existia o dia das crianças, mas não era tão comemorado. Na década de 60, a empresa Johnson, junto com a Estrela, fizeram a Semana da Criança para divulgar o produto e daí e diante a data virou uma data que é do comércio. Assim como o Natal, assim como tantas outras. E na era da tecnologia e com vastas opções de produtos que enchem os olhos da criançada, a conscientização sobre o consumismo exagerado fica cada vez mais difícil. Mas ainda assim, é possível transformar essa realidade e trocar o presente, por exemplo, por um dia de lazer no parque ou uma atividade em família. Mas será que eles aprovam essa ideia? Ah, eu ia achar bom. É? Uhum. Porque quando ela fala isso, ela leva a gente para uma piscina. Fasco assim. Isso também vale. É. Você trocaria o seu presente de dia das crianças por outra coisa? Sim. Por quê? Porque várias crianças precisam mais do que eu. Você trocaria o seu presente para fazer outra coisa? Sim. O que você gostaria de fazer? Viajar? Eu acho que assim, de novo, se a gente for falar de como é o dia a dia, essa loucura desenfreada, é criança que fica na escola o dia inteiro porque a mãe trabalha, porque é importante às vezes ter o dia 12 ali para parar e se dedicar à criança. Coisa que no dia a dia vai ficando de lado. Só que, de repente, não usar esse dia só para estar dando presente, né? Só para essa troca de presente. E cada vez mais os presentes têm ficado mais caros. Eu estava lendo que a média da família para gastar com criança nessa 12 agora era uma média de 140 reais por criança. João Paulo confessa que não deixa de presentear os filhos nesta data, mas tem a consciência de que trocar o presente por um dia em família pode ser ainda mais marcante. Criança sabe como é que é? Pede, então a gente tem que fazer o possível para achar eles felizes, né? Eu acho que o presente é melhor. É isso, né? A gente vem aqui, traz eles para brincar. E como diz aquele ditado, né? Pai, às vezes, não é só o que faz, tem que participar, né? Em meio ao consumismo exagerado, Suelen explica que muitas vezes os pais buscam suprir a falta de tempo com os presentes. Mas isso deve ser tratado com cautela e muitas vezes um pequeno gesto pode fazer total diferença. São detalhes que, com certeza, se você levar a criança no parque, passar o dia com ela, à tarde você vai fazer um bolo, a criança está junto, com certeza, quando ela for adulta, às vezes ela ganhou um carrinho que ela queria. Ela pode lembrar do carrinho, mas do que ela fez naquele dia, com certeza vai ficar muito mais gravado na memória. Juliana é coordenadora da Associação Fênix, local que faz trabalhos sociais com crianças de Jacareí. Para eles, o significado de um dia em família e a alegria de brincadeiras com os amigos tem mais valor do que qualquer presente material. Eles aqui dentro, para a gente, já é um presente, para mudar essa realidade. E eles entendem isso, a gente conversa muito. É respeito, carinho, cumplicidade, ter amigos, cultivar amizade. Eles mesmos reconhecem que estar aqui dentro é um presente. Matheus é um exemplo. Com apenas nove anos, ele sabe definir bem o verdadeiro significado desta data. Para fazer uma festa com a minha família, para curtir com a minha família o dia das crianças, porque o dia da criança é um dia muito especial. O presente se torna secundário. Eu acho que é só para comemorar o dia, como diz o comércio. Mas eles aqui dentro, eles trocariam, eles recebem isso muito bem de mais um carinho, mais um abraço, mais um amigo, mais uma brincadeira. O brinquedo é momentâneo. Eles vão ficar felizes, super felizes. Dez minutos depois, estão aqui sentados conversando com o outro. E eles sentem falta. Eu por trabalhar com educação, estar em escola. Às vezes a gente escuta de criança, assim, que o que eles queriam era que o pai ouvisse aquilo que eu estava ouvindo. Então você vê que é um detalhe que está fazendo muita falta. E parece que eles aprovaram a ideia de trocar o presente por um dia das crianças diferente. Neste ano, a data será comemorada assim, em conjunto e com muita alegria. Esse dia 12 de outubro é dia do que, criançada? Dia das crianças! Termina aqui mais uma edição desta série de retrospectiva do ano de 2014 da TV Câmara Jacareí. As reportagens você pode rever no site www.youtube.com.br TV Câmara Jacareí. E para ficar por dentro do que acontece e o que vai acontecer também durante todo este ano, você também pode curtir a nossa página no Facebook. Acesse agora mesmo, facebook.com.br TV Câmara Jacareí. Obrigado pela companhia. Um grande abraço. Até a próxima retrospectiva. Transcrição e Legendas Pedro Negri